Eu não costumo entrar nesse tipo de discussão, até porque eu não acho que é um tipo de discussão que eu acho interessante, né? Mas o que eu vou tentar tirar da minha análise dessa estirpe de discussão, é diferente, não se esgota no conteúdo dessa estirpe de discussão. É o seguinte, a gente tem uma discussão que em múltiplos níveis, ela pode ser mais rasa ou mais profunda, geralmente mais rasa, do ateísmo com o teísmo. Esse tipo de discussão é um tipo de discussão que eu não tenho, nunca tive, nem quando eu era agnóstico, nem agora que eu sou católico, nunca me chamou muita atenção. E os motivos eram porque geralmente os argumentos eram muito rasos, né? E uma coisa que eu percebi é que tanto o ateísta quanto o teísta, dos dois lados, tá? Assim como quando a gente fala de criacionismo versus evolucionismo, né? E ontem eu vi um áudio do Olavo sobre isso, que também me dão uns insights interessantes. Não se percebe a importância da discussão conceitual, né? E muitas vezes parte-se principalmente do lado ateísta, mas do lado ateísta muitas vezes principalmente do lado protestante e da ideia da sola scriptura. em tentar manter a discussão no campo que é mais, eu ia falar vantagem comparativa, né? No sentido econômico da coisa, mas para o campo que é mais confortável, né? E o que falta dos dois lados da discussão, até do lado dos ateus mais honestos intelectualmente, é a meta-análise. Por quê? Você tem que entender que as pessoas têm um negócio chamado cosmovisão, que é a visão geral de mundo, que em última análise vai falar das substâncias, né? Que se enxerga na realidade, certo? E quando você pega, por exemplo, um cristão, nem todo cristão tem isso, mas deveria ter. É a perspectiva do sofrimento, a partir do ponto de vista da imortalidade da alma. Porque a grande questão que eu vejo, principalmente quando falam de sofrimento, primeiro, é que você foge da discussão metafísica ontológica do mal. Porque ele sabe que o... Até ele sabe que se ele entrar nesse mérito, ele não vai conseguir refutar a questão metafísica ontológica. Ou ele vai simplesmente dizer, ah, é a ausência do mal. Mas o mal é a ausência do bem? Não é nesse sentido. O mal é mais uma espécie de privação, né? E uma privação no sentido de uma negação mesmo, entendeu? Tanto um desvio teleológico, mas como eles negam a teleologia, eles não vão nem partir desse pressuposto, né? Para analisar o mal dessa perspectiva. E também de uma perspectiva de uma corrupção dos entes, no sentido metafísico mesmo, de perdas, né? De propriedades dos entes. Tanto físicas quanto funcionais. E eles vão enxergar o mal apenas na perspectiva do sofrimento. Só que o sofrimento em si, desde Aristóteles, a gente sabe que o sofrimento não é mal. Necessariamente, assim como o prazer não é bem, necessariamente. Então, o próprio Aristóteles fala que a própria ideia de prazer é uma ideia abstrata, é uma ideia que está relacionada a um objeto. E que muitos prazeres podem levar a um resultado pior do que se esperava. Então, o prazer não necessariamente é um bem. Assim como não necessariamente a dor, eles estão nessa oposição entre um bem e um mal. E eu já vi exemplos até de utilidades pra dor que faziam dela, na verdade, um meio pra um fim bom. Então, ser um meio pro fim bom, isso é a própria visão teleológica de um bem. Porém, quando você coloca as coisas nesses termos epicuristas, em que o prazer se identifica com o bem e a dor se identifica com o mal, o sofrimento se identifica com o mal, você tem essa visão de que necessariamente a dor é um mal. E aí você dá um ontus pra esse mal. A dor é até um mecanismo de defesa que nós temos, certo? Tanto no sentido físico quanto psíquico da coisa. E aí você tem essas leituras que são umas leituras que imputam pressupostos pra algo que você vai criticar, que não são originários daquela argumentação original. Então, é uma forma de espantalho, é uma forma elegante de espantalho. Não obstante, é uma forma de espantalho. A mesma coisa com as definições, a mudança das definições dos termos originais, que também pode ser considerada, de certa forma, uma falácia dos quatro termos, se você usar a ambiguidade. Se você não usar a ambiguidade, é simplesmente um espantalho. Então, você tem esses problemas. E esse é um problema também da própria meta-análise. É a mesma coisa que cristão que quer converter a ateu usando puramente as escrituras, sem ter um certo conhecimento, não precisa ser um teólogo, mas sem ter um certo conhecimento da filosofia que embasa a teologia. Porque muitos deles, inclusive, são antirracionalistas, no sentido de serem contra a cognição, contra os argumentos racionais, e a tentativa de reduzir a fé à mística. E essa tentativa de redução da fé à mística, ela acaba sendo... Por vezes a pessoa não consegue nem argumentar a favor da própria fé, e ela, assim como os ateus mais bem-intencionados, eles acabam sendo... eles acabam partindo dos pressupostos dele, imputando nas outras pessoas, esses teístas também o fazem. E essa questão da discussão especificamente entre o criacionismo e o evolucionismo também tem um quê disso. Porque você vê que, de um lado, tanto do lado dos evolucionistas, quanto do lado de um cara que, por exemplo, é criacionista, que não usa o termo, mas que defende propriamente o surgimento espontâneo, melhor dizendo, das espécies numa diversidade originária, você pode interpretar as evidências dos dois lados. E isso me parece... Por isso que eu, por exemplo, não tenho uma posição nisso daí, primeiro porque eu não estou atualizado com o status questionis disso daí, eu não estudei, não li todos os artigos, então eu não vou falar de algo que eu não tenho conhecimento para julgar. Mas parece que, dependendo da sua cosmovisão, você pode interpretar as evidências, de uma maneira completamente diferente. E a mesma coisa que pode se aplicar de crítica para um lado, pode se aplicar para o outro. Então, me parece, novamente, que a gente está na dimensão da necessidade da discussão dialética dos conceitos, para delimitar, entender o que esses conceitos significam, e quais são as suas implicações sobre a observação das evidências. E isso vem justamente do fato de que a filosofia é a mãe da ciência, e a ciência originária, ciência no sentido clássico do termo, episteme, não nesse sentido fisicalista que nós temos hoje, que para algo ser ciência necessariamente deve seguir o método da física, não apenas das ciências naturais, mas da física. Então, a gente percebe que existem esses problemas. Só que, de certa forma, de uma forma pragmática, tenta-se evitar esse tipo de discussão, mas esse tipo de discussão é primordial. Então, uma coisa que eu percebo nesse tipo de discussão, por que elas geralmente são tão infrutíferas, é porque as pessoas dão volta ao redor do próprio rabo. A mesma maneira que quer-se julgar Deus, ou pelo menos o Deus conceitual, digamos apenas de Deus como um ente da razão, por parte dos ateus, é justamente da perspectiva da mortalidade da alma. Porque da perspectiva da mortalidade da alma, é óbvio que não há sentido algum para um sofrimento, certo? Mas uma perspectiva da alma mesmo, mesmo nesse sentido de mente, uma alma imortal, o sofrimento serve para um crescimento da alma. No sentido, obviamente, simbólico, porque a alma é una. Ao mesmo tempo, em que ela é una, ela é uma composta de partes, a alma racional, intelecto, porque junto com ela existem também a alma animal e a alma vegetal, que é basicamente o metabolismo e sentidos sensorial. Então, me parece que não existe realmente uma caridade epistêmica de analisar uma doutrina do ponto de vista dos próprios pressupostos dela. e pelo materialismo ontológico, é um negócio tão absurdo a perspectiva da imortalidade da alma, que eu realmente me questiono se há possibilidade de qualquer interpretação, por parte de um ateu, da perspectiva da imortalidade da alma para analisar o teísmo. E me parece que não vai ser o caso, que não vai ser possível que isso ocorra, porque para ele simplesmente soa um absurdo, de tão enraizada que a própria cosmovisão está, que ele não consegue fazer essa meta-análise. E quando eu falo meta-análise, eu não estou falando só da análise do teísta, eu estou falando da análise de si próprio, esse tipo de análise, de você levar ainda a uma dimensão superior a discussão, que é a discussão das cosmovisões e dos conceitos, que é uma discussão metafísica. Mas se você nega a metafísica, você nega a base de toda a fundamentação que você pode ter, que é justamente a discussão dos princípios primeiros. E eu estou falando isso não só no sentido ontológico, mas no sentido do nosso próprio conhecimento, da perspectiva do nosso próprio conhecimento. Entendeu? E é óbvio, tem aquele grande problema que os detratores da metafísica, para negar metafísica, eles têm que fazer metafísica. Tem que fazer proposições a priori sobre a realidade das coisas, sobre a ontologia. De certa forma, que é uma autocontradição. Você nega a condição necessária da validade, ou melhor dizendo, da veracidade das suas proposições. Que fala assim, a metafísica não pode chegar ao conhecimento das essências, mas isso que você está falando é em relação à essência do nosso conhecimento, é em relação à essência da realidade? Se você nega a possibilidade da cognoscibilidade das essências, até mesmo a sua fala, a gente não consegue estabelecer um critério se ela realmente corresponde à realidade das coisas. de modo que a sua própria fala ela falseia a condição necessária dela ser verdadeira. Percebe? Então, assim, é nesse sentido. Quanto à questão da metafísica, do Kant, do Hume, ainda existe muito a desenvolver nesse sentido. tem aquele livro O Ponto de Partida da Metafísica, que também está na minha lista de leitura. Ao longo dos meus estudos de história da filosofia e das fontes primárias, eu devo desenvolver algo mais extenso sobre essas questões. mas me parece realmente que se está fugindo no cerne da discussão. Por isso que eu não vejo motivo para me envolver nesse tipo de discussão também. Não apenas no primeiro momento, mas também se a gente considerar a maneira que essas discussões geralmente ocorrem. Não me parece ser nem um pouco frutífero. Nós estamos discutindo perfumarias de uma coisa que eu já discordo nas próprias premissas básicas. Na própria cosmovisão que se adota. E aí, em relação a isso, tudo que se segue disso também será falso. Do meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem todos com Deus. Deem like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e por aí vai.